Oi boa tarde a todos sejam todos muito bem-vindos para o nosso segundo dia então hoje eu vou chamar Marina que vai fazer a apresentação do professor Arno Marina Oi gente boa tarde a todos a gente tá hoje aqui com o professor Arno ele é professor do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina formada em Ecologia Marinha e professor nos cursos de Engenharia de Agricultura Biologia e Oceanografia boa tarde Arno Oi boa tarde Marina boa tarde a todos todas todos muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui agora eu vou dar continuidade então né nessa apresentação nós estávamos conversando agora da ordem toda e eu sugeri então que parte da minha fala é parte da minha carreira profissional dos últimos tempos que foi influenciada pela permacultura eu sempre foi estava dando aula de ecologia né mas quando a permacultura apareceu para mim daí é teve um rearranjo uma reorganização mental geral porque eu consegui então colocar me colocar né na 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 ecologia do planeta como ecologia humana como uma forma então de ser um participante ativo da ecologia e a permacultura então ela tem esse essa questão aí que é a uma abordagem para tornar a vida da espécie humana no planeta terra permanente isso tem uma questão para começar a começar a falar que é sim ó dentro da ideia da biologia né da evolução da história toda do planeta terra da história das civilizações humanas né a gente tem uma questão que é o avanço todo né da ciências e nós sabemos então que os ecossistemas atuais do planeta Terra, as composições de espécies, a biodiversidade toda, os padrões biogeográficos do planeta Terra hoje, eles vêm de processos históricos de milhões de anos e pela seleção natural. Então, a permacultura parece que ela sugere que a gente use as questões que vêm de fundo da organização da biodiversidade, mas a abordagem racional no sentido de tornar a espécie humana central e organizadora da produção e organizadora da conservação dos ecossistemas, tornar a espécie humana organizadora e boa consumidora das energias que o planeta Terra oferece. A permacultura fala muito de tornar a espécie humana administradora boa dos recursos hídricos, cuidar da água, cuidar dos rios e tal. Então, a permacultura entra nesse sentido do nosso momento ecológico, da história da civilização humana, que é tornar permanente a nossa existência. E a ecologia, se vocês olharem os princípios de planejamento da permacultura, o professor Marcelo falou com vocês ontem já sobre isso, todos eles dizem respeito a alguma abordagem ecológica, alguma lição da ecologia, da biologia. Então, a permacultura é ecologia na veia, é a ecologia racional, é a ecologia de mexer para produzir mais biodiversidade na medida que a gente faz a conservação. Mas a permacultura, além disso, da ecologia que ela é, a ecologia humana no sentido de nós organizar e administrar os recursos naturais, nós entrarmos dentro dos processos das cadeias alimentares, assim que fala, a permacultura sugere que a gente se insira dentro dos modelos de cadeias alimentares em todos os ecossistemas possíveis. Então, nesse sentido, a gente tem uma questão que é ser produtivo junto com a ecologia, mas onde eu quero chegar, então, é esse salto que é essa questão ecológica e a minha carreira, porque eu estava dando aula para a biologia e para a engenharia da aquicultura já fazem 20 anos já. Eu entrei no curso de aquicultura como professor de ecologia marinha lá, há 21 anos atrás, começou o curso. E aquicultura, né, pessoal? Água é a base, é o centro da coisa, sabe? Então, eu tive uma sorte muito grande de chegar na UFSC em 1999, 2000, e o curso estar começando. E engenheiro de aquicultura falar de comida, né? Produzir alimento, né? Bom, e na biologia, eu já estava dando aula com uma abordagem também voltada para a educação ambiental, para olhar um pouco mais a utilidade, assim, a utilização da biologia sem forçar tanto com a anatomia e sistemática animal, né? Eu sou da zoologia marinha e tal. E, a partir de um momento, antes da permacultura chegar para mim, eu já estava falando na aquicultura e na biologia que era necessário os estudantes começar a pensar em modelo de vida alternativo, em formas de produção de alimento diferentes da matriz de desenvolvimento do agronegócio, certo? Eu já estava com uma influência grande desde os anos 80, que eu pensava em contracultura e já me ocupava de comer comida natureba e essa ideologia de uma vida nova, de alimentação saudável e etc. Então, antes de a permacultura chegar para mim, eu já estava com um discurso em aula de que os estudantes precisavam pensar na formação deles e tirar do que eles fazem de formação intelectual dentro da universidade, o que eles podem adotar fora numa propriedade rural ou numa região metropolitana, uma propriedade pequena de meio hectare ou uma propriedade grande de 15 a 50 hectares, não importa. Eu estava realmente estimulando eles a sair da cidade. Algumas vezes o estudante me acusou e falou assim, professor, você quer que eu vire agricultor? O biólogo, né? Eu falei, não, não quero que você vire agricultor. Eu quero que você produza seu alimento saudável e você cuide do ecossistema à tua volta e que você se ocupe da sociedade que compartilha da paisagem e do rio e da planície e da floresta que está próximo. Eu quero que você, como intelectual que sai de dentro da universidade pública, vá lá na tua região e ajude as pessoas a se organizar para questões sanitárias, a questões de reciclagem do lixo. Então, a questão é ampla da permacultura. Vocês viram que a permacultura, então, ela traz, na medida que ela chegou para mim, eu consegui ver, então, essa organização nova da ecologia pela ecologia da produção de alimento. A ecologia que eu tinha era a ecologia conceitual dos livros-textos. E eu, ecologia marinha, no mar ainda, enfiado no mar, longe de tudo. Mas aí eu quero falar que eu sou neto de colonos, agricultores germânicos, né? Olha a minha cara, né? E, assim como os germânicos, os ucranianos e os italianos, né? Esses três grandes grupos étnicos europeus que foram o pacote cultural de colonização principal aqui do final do século XIX e século XX, né? Início do século XX. Eu tenho cultura de fundo de propriedade rural, de crescer com a minha avó, eu pequenininho, dois, três anos, vendo a minha avó esganando galinha, tirando todo o sangue da galinha ali no ralo com pouca luz na noite escura de um sítio distante da cidade, eu pequenininho, vendo ela já tirar os ovários da galinha e já direto pra canja de galinha e comer depois. Eu tive esse tipo de experiência sensorial na minha vida. E eu tive essa cultura de base. Mas até os cinco anos, eu falava só alemão, mas daí brincar na rua, a partir de cinco anos, seis, ir na escola acabou o alemão e eu passei a ser um menino que cresceu mais pra urbano e o rural, minha cultura de fundo, de colonos, né? Neto, bisneto de colonos, agricultores, ela se perdeu. Meus primos do interior de Santa Catarina, aqui do município de Timbói, Benedito Novo, eles ainda têm alguma escala de produção agrícola, mas também estão desestimulados atualmente. Mas, enfim, essas influências todas minhas, né, me trouxeram, então, até fazer o curso de permacultura. E daí, então, a reorganização, o rearranjo do conhecimento todo ecológico que eu tenho me permitiu, então, ver uma primeira parte da aula que eu quero falar pra vocês agora é o que que é ecologia, então. O que que é ecologia? A minha aula é essa que eu dou na UFSC, sabe? Eu peguei, claro, a parte da ecologia, mas eu criei uma generalização pra dar aula lá, sabia? Que eu quero falar pra vocês também e que vocês têm que aprender isso. A ecologia do planeta Terra é uma coisa só. É a fotossíntese. É uma coisa só. Um processo químico. Chama fotossíntese. Todas as plantas verdes. Todas elas. Desde as microalgas, as cianobactérias, né, as microalgas diatomáceas, né, as clorófitas unicelulares dos rios e lagos, as plantas aquáticas macroalgas do mar e das águas de lagos e rios, as manguezais, as florestas tropicais, os musgos, os samambaias, chaxins, peteridófitas, né, as coníferas todas, pinheiros, araucária, pinos, todas coníferas, as secóias do norte da Califórnia, a tundra do norte da Europa, as florestas tropicais, todas lá da Papua Nova Guiné e da ilha de Borneo, na Indonésia, a floresta tropical do Congo, no meio da África, a floresta amazônica, certo? Da fotossíntese, fotossíntese, produtor primário, todos eles. Os botânicos me odeiam por causa dessa generalização. Mas é verdade, todas as plantas que têm clorofila fazem fotossíntese. Todas elas estão na base da cadeia alimentar. Acima das plantas que fazem fotossíntese, vem os consumidores primários, né, e depois os consumidores secundários, os consumidores terciários, de quarto nível e consumidores de topo, né, nos continentes, os grandes felinos, gaviões, nos oceanos, os tubarões e as orcas. Enfim, no reino vegetal, tá, falando de ecologia, tá, primeiro ecologia. No reino vegetal, então, todos os grupos do reino vegetal fazem fotossíntese. Todos eles, independente da estrutura anatômica, independente do modelo de ciclo de vida, independente se tem flor, se não tem flor. todas as plantas verdes, todas que têm clorofila fazem fotossíntese. E a fotossíntese é a base da cadeia alimentar. A fotossíntese tira o CO2 da atmosfera, pega água e produz o próprio corpo da planta. A biomassa vegetal é o próprio corpo da planta, que vai crescendo, se multiplicando, tecido celular, cresce, 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 biomassa, biomassa. E aí vem os herbívoros e come. Pronto, entrou na cadeia alimentar. Então, esse nível de organização da matéria, que é a comunidade biológica, é o nível de organização da matéria que é o nível da cadeia alimentar. É dentro da cadeia alimentar que a gente fala de fotossíntese. e dentro desse nível de organização da matéria, que a gente fala de biodiversidade, certo? Dentro desse nível de organização da matéria, geralmente a dimensão geográfica que nós atuamos como sociedades organizadas, tá? Aí vamos passar para falar, então, de nós agora, da espécie humana, tá? porque a permacultura ela surgiu nos anos 70 porque estava evidente já nos anos 70 que tinha problemas ambientais. Eu sou desse tempo. Eu, nos anos 80, formei um grupo ecológico em Curitiba porque já estava na cara, tinha problemas ambientais, já tinha poluição, já tinha agrotóxico. Nós já falava que poderia ter um vírus mutante que o vírus Covid agora não é novidade nenhuma para nós da biologia. Então, a história da permacultura ela é uma consequência, o Bill Mollison e o o companheiro dele, esqueci o nome agora, o David Holmgren, eles são apenas personagens históricos e se não fossem eles lá na Austrália, provavelmente alguns anos depois, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou no Japão, alguém falaria o que eles falaram porque era evidente que precisava falar o que eles falaram porque nós estávamos numa rota muito distante da rota da ecologia do planeta. Estava evidente que a ecologia do planeta, apesar de ser seleção natural e ter extinção de espécies natural e ter competição natural por recursos naturais e poder levar a extinção também natural, ainda assim, o andamento natural da ecologia do planeta era um andamento natural sem bomba atômica e sem organo clorado e organo fosforado, vamos combinar? E sem todas as melecas químicas mais delicadas de outras coisas químicas que o homem vasculhou nas minas e alguns minerais por aí que achou uns princípio ativo, uns elementos químicos de alta massa atômica com grande energia dentro, e papapá, papapá, vocês sabem do que eu estou falando. Então, uma ideia é natural até um certo tempo. Aí a espécie humana chega, nós, o cérebro humano cresce lá na savana africana e o cérebro humano sai viajando pelo mundo compondo civilizações, montando nossa história, escrevendo nossa história, a linguagem toda é a base da história que é a ecologia humana. Então, tudo que continua até hoje é a ecologia humana, nós estamos dentro. E eu aprendi isso com a permacultura. Então, por que do interesse de vocês por fazer permacultura? Hein? Porque vocês todos estão vendo também o mundo em andamento, vocês estão vendo as notícias, vocês estudam ciências, né? Então, não preciso falar mais nada, estamos aqui interagindo agora, né? num nível de processo educacional, mas dentro de uma ideia de ecologia humana, porque o cérebro humano precisa ser educado, certo? Nasce prematuro, ele é pequenininho, o bebê humano é pequenininho, né? Indefeso, se ficar jogado 48 horas num canto sozinho, ele morre, o bebê humano. Então, nós precisamos de muito cuidado parental. Isso é ecologia. Muitas espécies animais no reino animal fazem cuidado parental. As abelhas e formigas que têm colônias, a única coisa que elas fazem é cuidado parental. Toda a construção da colmeia, do formigueiro, o único objetivo, único, não é casta. A casta é uma consequência da seleção natural. O objetivo único das colmeias é cuidado parental, cuidado do bebê, certo? Então, essas pequenas insights, assim, que vêm da ecologia e traz para nós, então, o Bill Mollison que fala dos princípios de planejamento da permacultura para nós reorganizar a natureza, para nós começar a recuperar. Aí, vamos falar, então, em que pé que nós estamos. Marina e Luís, eu não sei se o pessoal quer fazer questões ao longo do tempo, esse primeiro bloco de aula, seria um bloco histórico, se alguém tivesse uma pergunta no chat que queria falar da história da permacultura, dos porquês da permacultura, os objetivos gerais, se não ficou claro onde, Marcelo, se quiser abrir uma conversa. Tá, eu vou pedir para o pessoal botar se tiver alguma questão aqui, Arno, aí eu te interrompo, mas você pode ir indo, porque por enquanto não tem nada, não. Tá bom assim como está andando, Luísa? Tá ótimo, você me avisa quando você quiser que eu projete a sua apresentação, tá? Tá, então, a gente podia começar a projetar, então, Luísa, só para mostrar aquelas figuras lá de cadeia alimentar, segue adiante. tá aqui a, acho que aquele slide anterior ali colorido, tem uma figura esquemática, essa figura da direita, se eu puder ampliar um pouquinho aí. É o ciclo da chuva, é isso? Exatamente, por isso que eu quero falar dele, porque ele é a questão básica da história, tá? Tudo Gira em Torno da Água. E eu já falei da Engenharia da Aquicultura, né, que eu entrei lá, vocês viram, o Marcelo falou muito que no curso de permacultura tem a questão da água, e eu só queria dar um reforçozinho aqui, agora, dizer que a vida no planeta Terra só é possível por causa da água, tá? O planeta Terra, até agora, é o único descrito no sistema todo solar e nas galáxias e o universo, nos avizinhanças, nos arredores conhecidos do universo, é o único planeta que tem água na forma líquida. Então, o fenômeno da vida biológica que nós estamos vivendo, ele é exclusivo. Então, é bom nós começar por isso, que daí, eu também compreendo que isso é suficiente para dar uma sensibilizada, para torná-los sensíveis para o valor da vida, para o valor que nós temos, para nós, então, sensibilizar e começar por aí já, tá? Mas, o que eu quero falar também sobre o ciclo da água, como introdução para a permacultura, nessa aula de ecologia, tá? Eu quero falar para vocês do discurso que eu faço em todas as aulas, todos os semestres, no curso de permacultura, que existe no planeta Terra hoje, uma história de ecologia humana que ilustra tudo o que significa essa figura, tá? A questão do ciclo da água lá na Ásia, tá? No continente asiático, desde Nova Guiné, China, Índia, todo o sudeste asiático, tá? A chuva que se forma no oceano pacífico, que é o maior oceano do planeta Terra, né? O parte do oceano pacífico tropical, ele é aquecido, ele evapora muita água e forma muita chuva que vai para cima do continente asiático. E lá no continente asiático tem a cadeia de montanhas do Himalaia. Todo mundo sabe que a maior cadeia de montanhas do planeta hoje, as maiores montanhas do mundo, maior número de montanhas tá lá, e lá, então, essa chuva toda que vem do oceano pacífico, pelo ciclo da água, ela forma geleiras no alto do Himalaia. e à medida que a neve cai lá no alto das montanhas, a neve pesa, ela empurra a geleira para baixo e a geleira vai para altitudes menores onde derrete e forma os rios da Ásia, grandes rios, bacias hidrográficas gigantescas que cobrem milhares de hectares asiáticos, todos eles baseados, todos eles com fundamento de origem da água, que é o ciclo da água do oceano pacífico, evaporação do oceano pacífico, as chuvas de monções, chama-se lá. Cai na ilha de Borneo, na Papua-Nova Guiné, na Malásia, na Indonésia, no Vietnã, Cambódia, Tailândia, Taiwan, Japão, Coreia, o sul do Japão que é tropical, cai um pouco, e daí na China tropical. Enfim, pessoal, eu quero dizer que o sucesso ecológico das populações asiáticas que somam mais de 4 bilhões de pessoas lá, naquele lugar lá, entre indianos, chineses, que são os dois maiores povos do planeta hoje, Índia e China, ele é um processo ecológico, de sucesso ecológico, ligado ao ciclo da água. Naturalmente, a espécie humana lá foi ocupando aqueles territórios, na grande saga de migração da espécie humana, foi se adaptando a esse ciclo de chuvas e drenagens, elevação de nível do mar, irrigação e tal, e o controle da água para a produção de arroz, então, é o maior exemplo que a gente pode falar, que surge provavelmente nas margens do Rio Nilo. essa história de fundo, pessoal, é bom contar na ecologia, porque na ecologia é obrigação nossa entender por que é que chegamos onde chegamos, para nós não criar preconceito, para nós não criar mal-estar, para nós não ficar deprimido. A ecologia do planeta Terra é espetacular, extraordinária, maravilhosa, a história da espécie humana não tem palavras para falar, a beleza, a lindeza, o show que é. Então, hoje, nós estamos num processo mental de sociedade toda por problemas ambientais, porque nós temos problemas que vão até na questão educacional, a educação, certo? As crianças precisam receber atenção. E daí, a permacultura, vocês viram lá, que a permacultura tem um princípio ético, que é cuidar das pessoas, né? Então, dentro dessa ótica, eu apresentei uma aula, agora, recentemente, no curso de especialização, que chama Alfabetização Ecológica, Puxa, tá me acabando a bateria do celular, eu vou ter que mudar de posição. Me perdoem, pessoal, porque a gente teve que fazer uma adaptação aqui com relação a... 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 O Android, rapidamente, eu boto o carregador e volto para a cena. Um minutinho. Tudo bem? Aí, já estamos carregando? Tudo bem? Aqui está tudo certo, aí é que eu não sei. Beleza, então vamos adiante. Então, Então, pessoal, eu estava falando aí, então, com essa ênfase na história da ecologia humana, né? Que é uma coisa que eu gosto de ilustrar e que eu uso como tema da aula introdutória da UFSC, tá? Eu falo para todos os alunos isso, para se algum dia alguém perguntar para vocês, mas qual que é da ecologia? O que é que você sabe da ecologia? O que é que você entende da ecologia? O que é que a ecologia é essa grande coisa de inter-relações entre os bichos e as plantas? O que é que você tem de exemplo bom para falar? Fala desse exemplo que é o clima da terra, a chuva, a distribuição de chuvas, ele controla o sucesso ecológico da espécie humana, tá? E a espécie humana, para nós chegar até aqui, ela precisou avançar para cima de recursos naturais. Então, por isso, nós precisamos tirar essa carga emocional das crianças de culpa e nossa também, sabe? Nós temos que se colocar como espécie ecológica e entender que a educação, então, ela é o mais importante e a permacultura, então, fala de educação ambiental, de pedagogias alternativas, tá? Mas eu quero voltar agora, então, para a nossa aula aqui, Luísa, e queria que você avançasse, diminuísse o slide e vamos dar um pulo mais para frente para mostrar um slide ali de, de, um pouco mais adiante, de sucessão ecológica, tá? Mais adiante. Acho que aqui, esse slide, é o primeiro já que fala, não é? Ah, não, não, isso é cadeia alimentar, desculpe, mais adiante, mais adiante. Mais adiante. Essa aqui? ecossistema, acho que não, né? Não, tem mais. não. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Essa aula, vocês disponibilizam depois para os alunos, né, para ver por onde que é um roteiro de ideias que eu passo para essa aula de ecologia, tá? Não está todo o conteúdo aí, mas pode disponibilizar. Aí, esse slide da direita é o slide principal, tá? Que nós lidamos hoje na permacultura e por quê? Porque a sucessão ecológica, pessoal, é um processo ecológico natural da natureza, tá? Bobagem fala assim, né? Desculpe, é redundância. É um processo natural e por quê? Porque na natureza, na ecologia, existem fenômenos climáticos como furacões, como tempestades de vento, chuvas torrenciais. Existem fenômenos tectônicos como vulcanismo. O vulcanismo, ele lança cinzas, sufoca florestas, ele lança lava, destrói tudo, começa um solo novo, do zero, rocha zero quilômetro, quando um vulcão resfria o magma, resfria a lava, né? E também quando tem em floresta uma árvore gigante que cai na floresta, tá? Ela abre uma clareira dentro da floresta, porque uma árvore gigante numa floresta tropical, ela é enorme, tem cinquenta metros, ela quando cai, ela derruba outras, e ela cria uma clareira na floresta. Esse é um fenômeno natural de envelhecimento que acontece o tempo inteiro, faz parte da vida. Vocês lembrem sempre que a vida na Terra é nascer, crescer, envelhecer, reproduzir, não, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. As plantas também são assim. Então, árvore velha cai morta, viu? Que nem elefante velho, que nem baleia velha, que nem camundongo pequeno, todos os bichos morrem, nós também morremos. Então, os processos de destruição da natureza, naturais, perturbações naturais que acontecem, aqueima, fogos, queima. Quando tem um vulcão que lança lava, uma lava vai até um lugar e pode iniciar um incêndio. Um raio, uma tempestade tropical com raio, com pouca chuva e muito raio, pode iniciar um incêndio, uma vez que a chuva é pouca para apagar o próprio incêndio que o raio pode causar. Então, fogo, enchentes, enxurradas, tectonismo, fenômenos climáticos extremos causam perturbações naturais. É parte de um tema da ecologia isso. Então, pessoal, junto a essa questão natural de perturbações vem a espécie humana que, por meio da tecnologia, constrói tratores, constrói motosserras, desenvolve roçadeiras. Pessoal, o ar não caiu, vamos aguardar um minutinho de voltar. me perdoe de novo aqui, a minha manipulação do aparelho aqui. Então, eu estava já falando na perturbação ambiental humana, antrópica, para deixar bem claro, pessoal, que a espécie humana é a ecologia da espécie humana. a tecnologia que o homem desenvolveu, ela é um aspecto da evolução humana, natural, ecológica, que leva à produção de questões químicas, artificiais, e, com a expansão da população humana, o sucesso da ecologia populacional humana, então, nós começamos a perceber que estávamos destruindo demais florestas. E aí que entra o Bill Mollison e o David Holmgren nos anos 70, que já estavam careca de ver isso, desse problema naquele tempo. Eu já falei para vocês, nos anos 80, já tinha evidências dos problemas ambientais. Vocês de uma geração agora, jovens, eu queria pedir desculpa para vocês, que a minha geração foi ineficiente, nós brigamos, falamos, a gente passou ridículo, quase foi preso, e não conseguimos mudar a ordem das leis de mercado, do progresso, do capitalismo, que é a ecologia humana letal, de autodestruição, que a gente está vendo agora. Tem o diagnóstico claro, é letal, é autodestrutivo. Então, a permacultura chega nesse cenário, e o principal aspecto que a permacultura vê da ecologia é a sucessão ecológica. Por quê? Porque a sucessão ecológica, ela acontece naturalmente na natureza, nós conseguimos estudar ela naturalmente, a gente aprendeu com ela, os cientistas da ecologia de floresta, da ecologia terrestre, dos anos 80, dos anos 70, estudaram muito isso, a melhoria de solo, o avanço da biodiversidade, e as estratégias de dispersão das plantas, a interação de micro-organismos simbiontes no solo, tudo isso foi estudado, então, a permacultura usa muito a questão da sucessão ecológica como uma lição para nós, então, que estamos aí hoje lidando com propriedades rurais que muitas vezes têm cenário de deflorestamento, de áreas com pastos, pastagens, que foram floresta atlântica, nosso bioma aqui é mata atlântica, vocês aí em Curitibanos, todo o sul do Brasil é bioma mata atlântica, né, e aí o ecossistema das araucárias, né, floresta ombrófila densa de araucária, a partir das escaipas da Serra do Mar lá para cima, né, e nós aqui para baixo no litoral, é ombrófila densa de planície litorânea, né, atlântica e tal, mas o bioma é o mesmo, o tipo de uso, a história do uso dos últimos dois séculos, tá, vamos combinar aí, né, desde 1800, 1700 e tanto, que já estamos aí nossos ancestrais e os primeiros que chegaram, né, dos espanhóis e portugueses, já estão no processo de transformar a paisagem, modificar a paisagem, e daí, né, recentemente, com toda a tecnologia de mapeamento da superfície da terra, a gente, então, tem exatamente onde que estão as áreas degradadas e onde que estão os fragmentos florestais, né, então, área degradada, pessoal, área de pasto, que está em recuperação, né, que não tem uso de herbívoros como carneiros, cavalos, gado, né, nem aves, né, então, essas áreas, elas passam a ser colonizadas por sementes e o processo de sucessão ecológica começa, tá, então, a questão da sucessão ecológica é importante da permacultura porque daí nós, por meio de um aspecto racional nosso, a gente desenvolveu a agrofloresta, né, então, junto com a permacultura tem lições aí que são lá do, daquele suíço que está lá na Bahia, o Ernst Goethe, com a agricultura sintrópica, tem um cara chinês ou japonês que chama Fukuoka, que também já há muito tempo fala de agrofloresta, de interação de plantas para comer, de plantas para viver, de bem-estar de todo mundo, enfim, a questão, então, é, é, basicamente, por aí que a permacultura chega, tá, no manejo de propriedades para produzir, para fazer um planejamento de propriedade sustentável em energia, alimento, né, e que produza qualidade de vida que se propague, que se propague nos arredores, né, que as pessoas sejam influenciadas, né, e, então, até aqui é uma parte da abordagem, eu queria voltar um pouquinho ali só nos slides, Luísa, de ciclo de vida de bicho que tinha ali atrás, só para usar para estímulo, para falar um pouco mais aqui, um pouco mais, aí, ó, então, aí tem ciclo de vida de pernilongo, de libélula, de abelha, tem ali o outro slide, então, pessoal, dentro do aspecto, isso, obrigado, Luísa, dentro desse aspecto ecológico, de usar da ecologia, o que que a ecologia tem de melhor para a permacultura, né, e, no caso, a sucessão ecológica, então, eu falei para vocês que é o que há da ecologia de mais interessante que a permacultura percebeu que ali era onde a gente podia beber de uma fonte boa de informação, de lições ecológicas, para daí nós entrarmos com agrofloresta, certo, nós transformar uma floresta no valor da floresta, do serviço ambiental que a floresta nos produz, né, nos dá, mas adicionando produção de alimentos, e daí, veja, a questão animal, tá, falando da agrofloresta, a parte de planta, de fotossíntese que eu falei para vocês, é produtor primário, né, então, a parte de bicho, de animais, né, pessoal, da ecologia, a gente fala assim, ó, são os polinizadores os mais importantes, né, é evidente, pessoal, é evidente, os insetos nos ecossistemas terrestres, onde nós dominamos, né, a espécie humana está bem aí, eles são, então, aquilo que nós temos que tirar as melhores lições, por isso, na permacultura, o cultivo de abelhas, meliponíneas, as abelhas sem ferrão, é muito comum, é muito estimulado, porque é evidente que nós temos que estimular a reprodução dos polinizadores, acho que já ficou muito claro para todo mundo, e se não ficou para vocês, eu quero falar para vocês agora aqui, em nome de toda a comunidade científica ecológica mundial, nós dependemos dos insetos, nenhuma tecnologia substituirá insetos, então, o que há da ecologia, né, que nós precisamos tirar para a permacultura e para tocar a vida da espécie humana para permanecer, para uma agricultura permanente, é a questão de polinização, tá, então, animais entram aí, e aí, quando fala de animais, pessoal, a gente arranha, então, no assunto da carnivoria, né, do papel dos animais da propriedade, né, então, a permacultura, ela não estimula o veganismo, o veganismo é uma questão pessoal, certo, eu respeito, eu não estimulo, eu respeito, os animais fazem parte de um cenário ecológico, humano, de milhões de anos, a nossa dieta, com proteína animal, sangue animal, é antiga, então, o veganismo, ele não é uma questão que deve ser falada como um novo modo correto, não, o veganismo é uma questão cultural, humana, que algumas pessoas preferem se adaptar, sim, a sua questão de consciência do mundo, a sua questão sobre consciência da sua saúde do seu corpo e a questão de consciência de organização social, é pessoal, mas os animais na permacultura, eles entram importantes, os dispersores de semente, lembram? Os dispersores de semente que comem fruto na floresta e saem cagando em tudo que é lugar levando semente, morcegos, cervídeos, primatas, morcegos, cervídeos, porcos, primatas são os principais, os pequenos marsupiais, gambás também podem fazer esse papel, então, onde tu deixa a floresta bem? Para os pequenos mamíferos, roedores pequenos da floresta, marsupiais pequenos da floresta, eles puderem transitar à vontade sem cães ferozes, latindo, enchendo o saco dos coitadinhos dos bichos da floresta, tá? Vamos combinar, deixa, sei muito cachorro na propriedade, cachorro na permacultura não combina muito, desculpe, vocês vão ver depois lá nos princípios de planejamento isso. Então, onde você tem respeito à floresta, ao fragmento florestal preservado da tua propriedade, que é o teu estoque genético, teu estoque de madeira, teu estoque de fruta natural, teu estoque de fibras, estoque de cera pilheira, de nutriente do solo natural, você vai ter os pequenos mamíferos dispersores de sementes, e daí você vai atrair também, se você tiver um fragmento florestal grande, vai atrair algum carnívoro, vai atrair algum carnívoro e você começa a restaurar a cadeia alimentar da tua região através da observação da permacultura, da zona 5 da permacultura, tá? Vocês acham que o Marcelo já falou, vão ver ainda, escrevem aí no rascunho de vocês sobre a zona 5 da permacultura. O Marcelo falou ontem sim, Arno. Boa, boa, tá? A zona 5 é o fragmento florestal que todos nós temos que ter sempre, em qualquer lugar. é o parquinho de diversão, é onde vai passear pra curtir a sabiá cantando, onde vai baixar o estresse, onde vai se acalmar, porque a permacultura também fala que nós temos que cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas é sair desse meio frenético de viver hoje, do enriquecimento e dessa paranoia que nós temos que trabalhar um monte. Ninguém tem que trabalhar um monte, não, tem que trabalhar o suficiente pra produzir uma vida boa, agradável, de conforto. E o nosso modelo hoje não leva a isso, o nosso modelo não tá dando dinheiro, não tá dando conforto, tá esfolando o trabalhador. Então nós precisamos avisar urgentemente os tecnocratas disso, os jovens aí da região que estão aí se orgulhando da tecnologia, eles precisam ser avisados urgentemente que eles não são queridos do sistema mercadológico, eles são meros números, instrumentos de um progresso desenfreado que precisa observar as lições da permacultura, tá? Bueno, outras coisas da ecologia, tá? Que são ligadas à permacultura e que eu falo nas aulas, tá? a questão da água e do manejo de água por meio das chinampas, chinampa, vocês vão ver na aula do Marcelo aí, de agrofloresta e produção de alimento, mas por que que eu falo? Porque lá na aquicultura é onde eu falo com ênfase desse modelo asteca e maia, lá da América Central, onde se desenvolveu uma forma de manejo de água com produção de alimento limpo, orgânico, livre de química, onde as pessoas convivem com saúde, se alimentam e vivem bem com água, um modelo a ser copiado pelo mundo inteiro, originado naturalmente pelos povos astecas e maias da América Central, tá? Então tem que ser falado hoje, nosso modelo aí de açude para produzir tilápia, tem que tomar cuidado, eu prefiro açude pequeno e respeitar a bacia hidrográfica, tá? Tem que cuidar dos rios, pessoal, nós temos que cuidar dos rios, tá? Bom, pessoal, ah, e energia, tá? Energia é parte da ecologia e o sol, da fotossíntese. Pronto. Será que eu preciso falar aqui para vocês que a energia solar tem que ser usada mais? Hein? Será que eu preciso repetir para vocês que o sol é uma energia renovável, limpa, abundante, todo dia, todo dia, todo dia, só não tem no polo sul no inverno e não tem sol no polo norte no inverno. no resto tem sol. Será que eu preciso falar para vocês alguma coisa do sol? Que o sol faz a fotossíntese? Que o sol nos aquece e nos alimenta todos os dias? Eu acho que eu não preciso falar para vocês que o sol esquenta água dentro de mangueira preta e é uma forma direta de esquentar água em propriedade rural para baixar o consumo de energia da energia elétrica. eu acho que eu não preciso falar para vocês que o sol ele pode ser usado em sistemas de espelhos em espelhos convexos, côncavos, onde eles criam a centralização da energia, onde vocês podem usar modos alternativos de cozimento de alimento e conservação, desidratação de alimento. Eu acho que eu não preciso falar isso para vocês, vocês já sabem tudo isso, né? Que o sol é importante entrar dentro da casa, do quarto do permacultor para deixar a cama do permacultor bem quentinha, bem seca, livre de ácaros, livre de bolor. O sol é inimigo número um dos bolores. Fungos microscópicos, esporos de fungos microscópicos estão na atmosfera o tempo inteiro. Então, o agricultor, o permacultor, o morador da região rural, o pequeno ecólogo, ecochato, bicho grilo, natureba, que quer que vocês falem, ele precisa dormir bem numa cama bem gostosa para o dia seguinte ele estar inteiro de cabeça para um novo dia de alegria, de produção de vida, de planejamento de uma vida sustentável que é permacultura. Água da chuva também, não precisa falar para vocês, tem que catar água da chuva sempre. Eu sou a favor de roda d'água, toda propriedade que tem rio tem que, obrigatoriamente, deveria ser política pública do Ministério das Minas e Energia, que todo proprietário rural que tem um rio, tem que desviar um pouquinho para fazer uma roda d'água para usar energia gratuita da gravidade que faz a água escorrer para baixo e vir uma roda d'água para fazer, para moer coisas, para mexer, mover água para níveis mais de cima, para reduzir o uso de energia elétrica. Certo? Enfim, eu acho que meia parte até aqui, eu ficaria aberto então para uma conversa, Luísa, o que tu acha? Pode ser, Arno, está ótimo. Está ótimo? Vou pedir então para quem tiver dúvidas também, colocando aqui, Marina, acorda aí que eu vou te colocar na tela daqui a pouquinho. E Arno, eu queria fazer uma primeira pergunta, eu estava estudando, eu estou estudando agroecologia esses dias e o professor lá me deu uma desanimada, porque ele falou que, da questão a gente estava estudando os fragmentos, fragmentos florestais, e ele falou que quando você tem fragmentos menores ou pequenos, você na verdade não consegue ter todas as espécies que um fragmento maior teria e tal, e você acabou falando alguma coisa parecida também quando você falou que se atrai os carnívoros, quando você tem fragmentos maiores e tal, mas qual que é a relevância então, quando a gente tem uma propriedade pequena e a gente tem fragmentos menores na nossa área 5 lá, qual que é a relevância deles? E tanto desses fragmentos pensando na vida animal quanto no ciclo da água que você falou no comecinho também, você pode dar uma geral sobre isso? Boa, obrigado Luísa, obrigado porque você estimula a pensar um pouco mais afundo essa questão, detalhar ela melhor e falar um pouco mais da nossa realidade, para parar de ficar viajandão em conceito. A nossa realidade então, praticamente geral da região sul, sudeste, é que nós temos as regiões metropolitanas e as regiões planas agriculturáveis, porque as regiões montanhosas elas não são tão fáceis de agriculturável, então nós temos sim uma paisagem toda formada por mosaicos de fragmentos florestais, de monoculturas de eucalipto, de monoculturas de pinos e de monoculturas diversas, de pastagens que não tem mais herbívoros, enfim, Luísa, é um mosaico, um grande mosaico, ele é variável nas proporções das propriedades e variável nos tamanhos dos fragmentos, evidentemente de acordo com as geografias, de acordo com os pulsos econômicos industriais mais ou menos importantes de cada região, tem que sempre falar isso, porque daí entra mais ou menos química industrial, entra mais ou menos química do agronegócio sempre, entra mais ou menos pressão antrópica sobre biodiversidade, então tudo isso tem que sempre pensar nesse cenário de mosaico todo que é a nossa realidade hoje, praticamente, que a gente pode falar como generalização, sabe, Luísa? Eu falo como uma generalização mesmo. Esse mosaico de fragmentos, ele se torna diferente no Brasil central e Amazônia, porque a região é um território muito maior, as propriedades são muito maiores, então o mosaico é gigantesco, certo? Mas ele continua sendo um mosaico. Então, nós aqui no nosso tamanhinho, como a tua pergunta, que você traz mais para a nossa dimensão do nosso ecossistema aqui, né? Então, Luísa, é assim, e todos os colegas, o que que nós temos para pensar? E eu não tenho outra coisa para falar para vocês, além de dizer o seguinte, enquanto tiver três, quatro plantas, meia dúzia de plantas verdes fazendo fotossíntese, tem ecologia neste planeta e algum processo ecológico virá depois. Então, nós temos que, se algum dia vocês vivem num lugar, não tiver que conseguir estar vivo ainda, e tenha meia dúzia de plantas só, duas formigas, uma borboleta, dois passarinhos, não sei, muito pouco biodiversidade, mas guardem, cuidem, porque ainda vai ter uma chance de sucessão ecológica e voltar. Por mais improvável, praticamente impossível que pareça, nunca percam esperança, porque a fotossíntese é o processo que eu falei para vocês que é o que nos traz até aqui, e qualquer fragmento florestal, por mais que ele esteja super pressionado de todos os lados e perdendo biodiversidade, ele ainda vai estar fazendo fotossíntese, e se em algum momento, Luísa, nesse lugar que vocês estiverem, tiver um sopro de boa vontade política, um pulso de sangue oxigenado, de alguma ideia iluminada, vou repetir, nunca tinha falado isso, pulso de sangue oxigenado e um pulso de ideia iluminada na região que permita cuidar desse fragmento florestal no sentido de que aquelas espécies consigam se reproduzir e que a gente espere que por processos de dispersão geográfica natural, mais espécies venham, aves migratórias trazem esporos nos pés, aves migratórias trazem ovos de sapo no pé, enfim, a gente sabe disso, que a biogeografia hoje do mundo, Luísa, ela é o resultado de inúmeros tipos de processo de dispersão natural que foram permitidos por milhões de anos, não foi nada planejado, o design natural, aquela coisa que os criacionistas querem colocar para explicar o mundo, não tem nada a ver, a história do planeta é evolução, é um planeta que tem muito mais dizimação, as pessoas precisam entender que o planeta Terra passou por cinco processos de extinção, e nós, a espécie humana, já é gloriosa, vitoriosa por natureza, e nós não podemos perder essa coisa instintiva de vitória, de glória, de força instintiva, natural, de lutar, de desafiar, de curiosidade, de dispersar, de migrar para outro lugar, enfim, Luísa, eu sei que num dado momento, sabe Luísa, numa cervejada, num boteco de noite, pode falar o que quiser, pode chorar, pode filosofar, pode o que quiser, mas num dado momento de uma reunião técnica científica, a gente fala tecnicamente científica, mas num dado momento com crianças, aí é o momento que nós adultos devemos nos responsabilizar por que tipo de recado nós devemos dar para as crianças, tá? Então, daí, é que vem uma coisa da permacultura que fala cuidar das pessoas e as crianças, então, Luísa, e todos vocês que estão ouvindo, é elas que têm que ter o foco, qualquer revolução cultural de qualquer população humana em qualquer lugar do mundo, independente da seita, da etnia, da altitude, não importa, é de baixo, é com educação, com indivíduos que crescem, com educação boa, e por que indivíduos? A palavra indivíduo é para falar de vocês agora, cada um de vocês que está me ouvindo é um indivíduo único e que quer respeito, vocês querem ser tratados com respeito porque vocês são indivíduos únicos, assim, cada criança quer ser tratada e nós adultos que já não somos mais crianças, nós temos obrigação de olhar a educação como única saída para formar uma geração de pessoas que vêm mais sensível para a natureza e daí a pedagogia Waldorf ela está na matriz da permacultura é uma pedagogia que cuida muito das crianças porque acho que o ar não caiu eu voltei porque ligações telefônicas interferem você veja recebi uma televisão uma ligação que caiu a nossa transmissão mas deixa eu continuar falando desse raciocínio pessoal porque ele é importante ele é por onde a gente pode recarregar nossas baterias de esperança também que é aonde é que nós temos a revolução a revolução está na educação e a permacultura não traz só o planejamento de propriedade sustentável a permacultura traz uma ótica ética de cuidar das pessoas eu estou repetindo isso cuidar das pessoas e cuidar das pessoas e cuidar das crianças é observar as crianças é cuidar do desenvolvimento emocional psicológico das crianças e dar conteúdo para as crianças adequado para a idade intelectual delas isso eu tratei naquela aula de alfabetização ecológica daí Luísa você pode disponibilizar para essa turma o link está no youtube vou disponibilizar já pode deixar está legal deixa para a turma olhar e depois a gente pode continuar de repente bater um papo de novo se quiser tirar dúvidas sobre isso eu estou orientando agora duas monografias sobre isso mas enfim Luísa então a tua pergunta eu só tenho como responder assim que cada fragmento ainda representa um pedacinho de biodiversidade e por mais que esteja com indícios de que vai sumir do mapa a gente nunca pode perder a esperança de que surja algum pulso de sangue oxigenado de uma alma iluminada que dê condições de uma política pública de alguma proteção ambiental para a gente ter esse fragmento florestal como um novo foco de desenvolvimento de reprodução de biodiversidade tá bom tá ótimo Arno eu já achei aqui eu vou até botar o link da sua aula aqui enquanto isso Marina tem duas perguntas da Fernanda no chat você pode fazer a primeira para o Arno isso então a primeira seria a seguinte você poderia comentar um pouco sobre a teoria de Gaia qual o nosso real papel nesse sistema que tem uma potência de autogestão que a gente é incapaz de reproduzir igual tá legal muito obrigado por essa pergunta eu não tinha falado de Gaia porque eu sou meio materialista sabe meio não eu sou completamente materialista eu me vejo dentro de uma probabilidade mínima de existência e é por isso que eu adoro tanto a vida certo então a Gaia pra mim ela cai como mais uma história do desenvolvimento do intelecto humano que criou essa ideia pra ter mais um argumento pra sensibilizar as pessoas de que nós somos importantes de que o planeta é vivo e tal né mas a Gaia na concepção dos autores dela então nós temos que falar que ela está doente tá nós temos que admitir ué né tem um monte de porcaria de lixo de plástico sendo jogado nos oceanos a atmosfera está aumentando o gás carbônico então não dá pra nós nós omitir nós não podemos isso eu repito é ecologia humana tá bom eu conecto o abacaxi com o nosso sucesso então nós temos que entrar dentro nós somos o problema nós somos a solução nós estamos dentro nós não estamos fora chorando sentado não nós estamos dentro nós fazemos parte a água entra dentro do nosso corpo nós fazemos xixi ela passa dentro o milho o arroz o trigo entra dentro do nosso corpo nós estamos dentro do negócio então é verdade sim a Gaia é uma grande forma de nós falar com romance e poesia do planeta Terra um planeta lindo maravilhoso mas eu gosto disso que eu falei pra vocês de um planeta único de uma probabilidade mínima de existência de um cérebro desconhecido de um cérebro misterioso mas nós temos certeza absoluta que a educação porque vocês cada um de vocês indivíduo passou pelo processo educacional e vocês viram que através da educação vocês mudaram então eu não preciso tentar convencer vocês disso vocês sabem disso que a educação é uma forma né científica de fazer a mudança daí a Gaia o cristianismo o budismo o confucionismo todos os tipos de xamanismo né o cogumelo a ayahuasca tudo tá junto nessa história certo tá tudo junto e mas o entendimento da história de alimentação como o que que a gente põe pra dentro da boca que é a energia que nós precisamos todo dia é o entendimento do conceito de consumidor nós somos consumidores por natureza o ser vivo qualquer ser vivo ele só é vivo porque ele precisa consumir nós fazemos parte de um grande sistema de consumo originalmente historicamente e a permacultura o Bill Mollison e o David Holmgren perceberam que esse sistema de consumo tava levando autodestruição nossa e nós estamos correndo risco ainda assim né então a permacultura é a única coisa que eu vejo por meio de planejamento de uso de energia de cuidar de água de cuidar das pessoas é a única saída tá nesse momento então a Gaia ela pra mim o meu comentário é esse ela cai dentro de um grande conceito grandes coisas grandes filosofias da espécie humana mas a gente não tem como quantificar sabe Fernanda você que perguntou e sim dizer exatamente em gigaquilowatt de sol gigaleões de toneladas de folha de planta megatrilhões de toneladas de veados e porcos e galinhas e megatrilhões de toneladas de gente de cocô humano de estrume bovino e de oxigênio que flui que fluxo não precisa disso eu acho uma loucura uma bobagem é técnico científico demais é precisa cair na simplicidade precisa voltar pra simplicidade de cada um no seu lugar e agora sabe Fernanda Marina e Luisa agora o nosso momento histórico filosófico é muito rico por causa do bolsonarismo que tá aí e o bolsonarismo trouxe à tona nossa cultura de fundo negacionista nós estamos diante do grande desafio que é botar uma rota de iluminismo pra espécie humana e esse desafio virá eu tô colocando pra vocês quase como uma coisa que eu tô acreditando que nosso sistema todo civilizatório atual ele vai entrar em colapso e a permacultura vocês que estão fazendo o curso vocês serão pessoas muito desejadas por perto onde vocês estiverem porque vocês vão ter noção do que fazer com pouco recurso natural que vocês vão ter por perto certo? Diga Marina tinha mais uma pergunta da Fernanda? Então a segunda pergunta da Fernanda foi como é a relação de criação animal para a produção de produtos de origem animal com a ecologia e a permacultura? Boa então em primeiro lugar nós chegamos ao estado da arte da pecuária industrial tá? E nós avançarmos com a pecuária industrial de gado aves porcos até aqui é o motivo do covid que eu acredito o vírus surgiu lá na China por causa da pecuária industrial porque lá são milhões e milhões de aves e porcos e vacas que todos os anos morrem todos os anos crescem com antibióticos fungicidas com rações etc então nós da biologia eu já falei para vocês nós estamos esperando há três décadas essa pandemia nós já estamos esperando há três ou quatro décadas isso que está acontecendo agora nós só não sabíamos que ia ter tanta rejeição de governos quanto a políticas públicas científicas para evitar tanta mortalidade essa é a grande lição dessa primeira grande pandemia da nossa história do homo sapiens no planeta terra no sistema solar na via láctea e no universo conhecido tá então voltando a pergunta tá a animal eu quero dizer que eu como professor da minha idade eu vi o processo social do estabelecimento da depressão de jovens por causa da pecuária industrial e por quê porque adultos já dos anos 80 como eu já crescemos falando disso e nossos filhos cresceram ouvindo que as vacas morrem de forma horrível que as galinhas morrem de forma horrível que os porcos não sei o que são pendurados pelas patas esquartejado então pessoal com muito cuidado eu quero tratar desse assunto tá porque algum de vocês podem ficar indignado comigo eu sinto muito mas a questão ela é de fundo educacional com excessiva exposição de questões emocionais graves para crianças que cresceram assistindo um mundo ruim e acumulando experiências visuais ruins e ninguém explicou para elas o que era e ninguém cuidou para isolar elas um pouco desses grandes problemas dos adultos então sabe Fernanda não sei se tu que está me perguntando hoje nós já vivemos a consequência da nossa desorganização da falta de cuidado tá então eu não estimulo o veganismo porque nós precisamos comer carne criança que cresce até dois anos três quatro cinco anos precisa comer carne para os ossos para o sangue para o colágeno para para as vísceras para o sistema nervoso então não dá para a gente tirar o nosso papel da espécie humana nas cadeias alimentares originais onde nós começamos a aprender matar bicho e comer bicho nós somos o que somos hoje porque nós matamos o bicho comemos o bicho faz tempo agora com a permacultura vem a grande lição que é quer cuidar de bicho quer então cuida bem do bicho dá uma casinha boa pra ele alimenta bem ele dá uma cama bem quentinha pra ele não deixa chuva cair em cima dele e daí na hora de matar ele você faz um ritual todo bem adequado pra diminuir o máximo sofrimento desse animal e pra que esse episódio não seja um episódio fantástico pra impressionar crianças e que fique coisas mal explicadas olha na floresta tropical do mundo inteiro populações humanas matam o fruto da caça na frente das crianças mas é um processo educacional de etnias florestais nós não estamos desse jeito não dá mais nossas crianças hoje elas precisam ser respeitadas de outra ótica é dessa ótica da psicologia humana das emoções se eu não me engano os consultórios psiquiátricos estão lotados de gente ansiosa depressiva estão lotados os psicólogos precisam ajuda então vocês botam o pé no chão com calma tá bota o pé no chão com calma nós fazemos parte de tudo isso que está acontecendo nós dependemos de comida ainda não acabou ainda não acabou nós estamos dentro da ecologia ainda está em andamento e nós ainda temos grandes gigantescas chances de sucesso a permacultura é uma coisa maravilhosa que surgiu tá e vocês por favor assimilem tudo guardem divulguem ela contagiem as pessoas com essas ideias é isso que precisa tá bom Arno tem mais uma questão aqui do Francisco eu ainda tenho mais uma ou duas aqui pra te fazer mas tem mais uma questão do Francisco vamos lá o Francisco pergunta professor boa tarde como trabalhar para reunir ecologia e economia em um sistema de gestão amplo bem difundido e sustentável como fazer a permacultura ser praticada em maiores proporções boa obrigado Francisco isso está em andamento ainda Francisco a gente não tem a fórmula exata certo em primeiro lugar existem alguns lugares do mundo se você fizer pesquisa no Google tem alguns lugares comunidades instituições que estão já trabalhando nesse nível gestão de economia e ecologia né e mostrando então os primeiros caminhos da pedra aí pra nós fazermos uma participar do desenvolvimento econômico né da nossa civilização e alguns ramos trabalhar com permacultura tá e daí o que que é então é tirar da matriz produtiva os insumos químicos nocivos tirada matriz produtiva é o excedente de tecnologia que possa estar produzindo muito mais prejuízo do que produção de trabalho por exemplo mecanização agrícola pesada que compacta solo que precisa muita manutenção precisa muito combustível gera ruído e gera poluição ambiental deve ser substituída na matriz produtiva pra uma escala de tecnologia menor tão impactante a questão da economia Francisco o dinheiro né a grana o cartão de crédito né isso é uma gestão que nós já estamos tentando há muito tempo né nós não conseguimos muito bem ainda então a permacultura ela estimula a troca de serviços ela estimula abandonar a moeda física o dinheiro da cobiça o dinheiro que estimula a cobiça que ter uma pilha de dinheiro permite pro cara acabar se perdendo nos desejos dele e ele compra um carrão que não presta pra nada né só pra se exibir então a a questão da economia ela é revolucionária Francisco não adianta eu querer tentar te convencer de outra coisa tá e ela precisa ser revolucionária tá vamos falar também assim porque o capitalismo tá mostrando sinais em várias frentes de desgaste que ele não tá mais produzindo boa qualidade de vida ele não tá mais produzindo comunidades felizes pessoas enfim ele não tá extinguindo os consultórios de psiquiatria tá o capitalismo não tá produzindo dezenas de escolas com salários excelentes pra professores muitos professores tinha que triplicar quadruplicar o número de escolas e diminuir o número de estudantes nas escolas e aumentar o número de professores nas escolas aí imediatamente toda uma sociedade começava a melhorar só que hoje o que a gente tem um sistema capitalista que produz escolas enormes com poucos professores um monte de estudante e não dá logística nenhuma pras escolas então o capitalismo tá produzindo esse modelo educacional que tá destruindo participa da autodestruição da crise da biodiversidade da crise psiquiátrica mundial sabe francisco então é é devagarinho e de base né é local como john lennon falou faça mudanças locais e pense globalmente porque hoje com internet tem um monte de gente perdida francisco um monte de gente perdida que não sabe o que fazer cara então onde tiver alguém fazendo alguma coisa correta de permacultura e começando a colher frutos de um manejo adequado de água de fauna de floresta de reciclagem de excedente de extrume fazendo biodigestor onde tiver esse tipo de iniciativa funcionando e que possa ir para a rede social para www francisco saiba que vai ter gente curiosa querendo ouvir e daí você vai estar fazendo parte de uma coisa que é o início dessa revolução ecológica que poderá acontecer com mais ou menos tempo e com mais ou menos remanescente de floresta com mais ou menos água boa e com mais ou menos população humana eu não sei eu não sei tá bom francisco é desafiador mas a ecologia e a economia elas estão juntas ecologia economia na minha opinião francisco os economistas é que deveriam tomar um puxão de orelha sabe deviam ser chamados na chincha sabe vem cá cara senta aí cala a boca e vai ouvir minha história cara mas hoje tá ao contrário cara eles estão ditando a regra meu tá errada tá ruim a lógica mercadológica infelizmente ela 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 não tá promovendo a conservação da natureza tá bom francisco obrigado pela pergunta francisco e tem um princípio que o marcelo apresentou ontem que as soluções pequenas e lentas também né vai ter uma solução assim boa vem daí mesmo luísa a permacultura fala isso devagarinho e eu ali no curso de aquicultura viu francisco que eu dou aula lá e lá só vendem pacote tecnológico para aqueles alunos eu sou o único que falam para eles meu começa devagar pequenininho um açudezinho três quatro galinhas um minhocário a água cuida da água vai lá onde tem nascente já imediatamente planta a árvore em volta para cuidar da nascente imediatamente instala alguma coisa para esquentar água com sol então é devagarinho sim mas é contagiante porque esse devagarinho é sempre é sempre produzir coisa boa olha francisco e todos vocês quero falar a experiência do meu curso de permacultura nós fizemos trabalhos num sítio no município vizinho e fizemos duas visitas técnicas com trabalho lá e assim que a gente saía desse sítio com o carro da universidade carro particular aquele movimento todo um monte de gente lá né os vizinhos tudo ficaram olhando curioso era só nós sair de lá que os vizinhos foram lá para perguntar o que aconteceu aqui o que vocês fizeram aqui o que essa turma estava fazendo aqui então o mesmo produtor rural de hoje ele está assustado porque ele está vendo seus parentes morrer de agrotóxico ele está assustado com as dívidas do banco e não consegue se livrar e tem que usar veneno aquela porcaria fedorenta que tira o sono dele ele fica sabendo que o vizinho o filho na cidade se suicidou porque era um louco psiquiátrico porque era culpa do veneno do glifosato que estava no trigo então as pessoas já estão sabe francisco e todos vocês que nem você mesmo francisco essa tua pergunta ela é uma pergunta que tem o teu eu nela de curiosidade de um pouco de vontade de logo resolver isso e saber como é que faz essa gestão de economia com ecologia para a gente conseguir então pegue leve e pegue leve e tente você cuidar de você e das pessoas à tua volta e fazer você devagarinho essa gestão mas se você francisco tem um capital inicial e o pai de vocês o tio o avô dono do capital quer investir em vocês e vocês conseguirem convencer eles de que a permacultura é boa ela é boa sim e aí vocês poderão partir de uma base que o capital que vocês têm possam mostrar mais eficiência isso é não tem a permacultura não proíbe usar tecnologia a permacultura não proíbe usar o dinheiro para já comprar um monte de mangueira e usar a gravidade para irrigar para o mundo não proíbe francisco sabe então a adoção da permacultura ela pode ser lenta e gradativa até que lentamente você amplifique a coisa ecológica e tu melhore a coisa econômica no sentido de tornar mais justo o valor monetário que tu produz para a comunidade para a tua família tá bom francisco já agradeceu aqui no chat o Arno valeu eu tenho mais uma pergunta e depois a gente encerra então com a pergunta da Fernanda mas antes da que ela fez eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas loucuras climáticas que é como eu tô chamando essas coisas esquisitas que a gente tem visto né essas nuvens de fumaça esse negócio que eu nunca tinha visto que parece deserto que é uma nuvem de terra de poeira de não sei o que tem caminho de volta tem claro né a Amazônia tá toda lá eu conheci a Amazônia em 2017 eu fui lá num lugar chamado São Gabriel da Cachoeira 800 quilômetros pra cima de Manaus pelo Rio Negro eu andei lá pelas agroflorestas dos indígenas maravilhoso maravilhoso tem floresta pra caralho desculpa a expressão tem muita 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 floresta tem um mundo inteiro ainda pra cuidar sabe mas o que aconteceu e que estimula essa pergunta é o que eu tô falando que é uma tomada de consciência meio forçada sabe meio meio ó vou falar as palavras tá pessoal porque eu não tenho meias palavras tá o cristianismo que manda no Brasil hoje tá sempre mandou né o cristianismo ele tá em xeque os cristãos que não já faz tempo que não vem o que fazer com o dogma que eles acreditam porque esse dogma não dá nada nem consolo espiritual não dá mais eles estão em estado de choque porque eles estão sendo obrigados a engolir o conhecimento científico as religiões todas do mundo tem que ficar no lugar delas nós temos que respeitá-las todas essa é a atitude correta de qualquer pessoa madura educada intelectualizada do mundo hoje é respeitar todas as religiões mas elas não podem interferir em política pública de populações de governos não pode porque porque a orientação é científica não é religiosa e pronto a orientação religiosa é inadequada é errada eu sinto muito mas vocês por favor eu respeito as tradições religiosas das famílias de vocês todas eu respeito tudo tô falando eu respeito eu não desrespeito eu respeito e vocês precisam respeitar tudo isso também mas o cristianismo não apita mais nada aqui acabou acabou e nós temos que ir pela via científica então isso que tá acontecendo no mundo hoje o caminho da fumaça que vem da queimada do Pantanal até aqui mostra pras pessoas o mundo esférico os terraplanistas que vão plantar banana né como é que como é que pode ter gente como pode ter gente ainda que tá se deixando convencer por isso nós estamos vivendo a revolução da comunicação da informação então se vocês quiserem continuar ouvindo site blog de pastor de padre tá tudo bem vocês têm liberdade mas por favor vão ouvir o contraditório vocês não podem se deixar passar por uma lavagem cerebral e não ouvir o outro lado da moeda o que tá acontecendo hoje né o que tá acontecendo hoje é que a televisão tá tudo a lavagem cerebral cerebral cristã e nenhuma tv aberta do Brasil tá mostrando o contraditório então vocês todos jovens que tão intelectualizando precisam ir no youtube no facebook no instagram e ver quem é que tá falando contraditório vocês precisam ouvir o contraditório pra daí vocês ver que tem duas opiniões e daí vocês se orientam pelo conhecimento científico porque é ele a origem das coisas por aqui olha eu estou prontinho pra qualquer novidade de cunho quântico espiritual da consciência humana qualquer coisa eu tô prontinho nós da biologia nós não sabemos tudo nós sabemos só que aqui na terra é evolução e que nosso corpo é corpo animal igual de qualquer bicho e que nós dependemos de água de oxigênio de comida isso não há dúvida tá então por isso a questão que nós estamos vivendo hoje climática é uma questão que tá colocando o cristianismo em xeque é isso que eu acho certo e nós vamos ter que avançar aos tranco e barranco com ele e o conhecimento científico até que o cristianismo fique no seu devido lugar e lá os muçulmanos e os islamitas de se virem lá no continente deles o dogma deles né os budistas os hinduístas os confucionistas eles têm uma loucura na cabeça que é legal sabe que é o desenvolvimento do humano e viver com pouca coisa sem muita riqueza pô isso é legal hein vamos combinar pra que ter um armário cheio de sapato cheio de calça hein então eu defendo o budismo abertamente em sala de aula aqui porque é uma filosofia de vida que é o desenvolvimento do autoconhecimento da saúde de querer as pessoas a tua volta bem também isso combina com permacultura certo então obrigado por essa pergunta por lembrar disso Luísa porque é importante dar umas cutucadas sobre isso né ontem eu falava com o Marcelo também né a terceira ética lá da permacultura teve uma pergunta específica sobre isso né que é a história de partilhar os excedentes né de compartilhar o compartilhar é justamente o contrário do acumular né então é isso que a gente tá falando então a ideia não é a gente acumular um monte de coisa mesmo quando a gente consegue mais a gente compartilha isso né tá tudo a ver também beleza beleza tem mais uma pergunta então tem mais uma pergunta da Fernanda pra gente encerrar ela fala assim professor sua fala é muito reflexiva deixa uma dica pros futuros profissionais que querem agir localmente e pensar globalmente vocês nunca percam esperança nunca não acabou enquanto vocês forem vivos vocês tratem de gerar condições em volta de vocês de ficar bem existe um monte de alimento antidepressivo usem eles diariamente cronicamente na dieta pra não cair na questão de uma sociedade toda que tá indo pra níveis de ansiedade e depressão e que é doentio e daí daí fica difícil então vocês se alimentando bem eu quero falar minha dieta diariamente eu uso cacau em pó uma colher só cacau puro é antidepressivo linhaça em pó moída uma colher só nos meus cremes na minha banana com aveia na minha vitamina de fruta no meu mingau de kefir ali usem kefir iogurte bastante todo dia porque ajuda o intestino a funcionar e absorver bem os nutrientes faça uma dieta equilibrada de carboidrato gordura proteína e grãos nunca excesso de um só tem que ter equilíbrio nosso corpo precisa de um pouco de todo de tudo um pouco nós somos onívoros e a questão a questão da cabeça o que alimentar o cérebro a nossa vida urbana ela também levou a vários problemas patológicos o urbanismo em si então quem já está longe de núcleos urbanos já tem mais chance de resiliência de se auto restaurar de se superar e buscar autossuficiência a determinação aquela coisa que é assim eu sou capaz de fazer as coisas eu gosto de mim eu quero ficar legal como que fica legal então uma vida boa de observar paisagem de ouvir música boa dormir bem sabe um sono bom é importante então o que você coloca para dentro do corpo como alimento já é o primeiro passo para você estar bem para o restante tá bom e daí depois vem a questão da desse consumismo desenfreado tentar controlar ele daí né aí o restante vem com vocês porque eu sei que vocês com esse curso aqui já são pessoas predispostas para esse recado para essa instrução toda que vem aí e eu tenho certeza que vocês eu vou me encontrar a gente vai se encontrar e vai falar sobre isso no futuro experiência positiva tenho certeza isso aí Arno muito 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 obrigado tá valeu sua aula a Leila que também tá falando que aula incrível valeu muito obrigada tá eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de compartilhar minha experiência tá eu tô em final de carreira vou me aposentar em dois anos então eu tô fazendo esse trabalho cada vez com mais prazer e alegria porque sei que tem um recado pra dar tá bom muito obrigado tá ótimo e que recado Arno a gente a gente entendeu agora não sei se vamos demorar um tempo ainda pra digerir né então agradeço todo mundo que tava presente também lembrando que amanhã a gente volta também no mesmo horário às 17 horas no link do material que vocês receberam tá bom e boa noite a todos boa noite tchau muito prazer conhecer todos aí boa sorte pra todo mundo um abraço tchau 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 tchau